Ele veio do fundo do quintal Ele veio do fundo do quintal Hoje é o maior ao dos palhações Tá valendo milhões Tá do jeito que o velho pai gostava Do jeito que o velho pai queria Pra quem não acreditava Que o forró explodia Tá e tá e tá Ele zumbou de todo mundo E hoje é prig, prig, plá Tá e tá e tá Ele zumbou de todo mundo E hoje é prig, prig, plá Ele veio do fundo do quintal Hoje é o maior ao dos palhações Tá valendo milhões Tá valendo milhões Tá valendo milhões O forró tá valendo milhões Ele veio do fundo do quintal Hoje é o maior ao dos palhações Tá valendo milhões Tá valendo milhões Tá valendo milhões O forró tá valendo milhões Tá do jeito que o velho pai gostava Do jeito que o velho pai queria Pra quem não acreditava Que o forró explodia Tá e tá e tá Ele zumbou de todo mundo E hoje é prig, prig, plá Tá e tá e tá Ele zumbou de todo mundo E hoje é prig, prig, plá Tá e tá e tá Ele zumbou de todo mundo E hoje é prig, prig, plá Tá e tá e tá Ele zumbou de todo mundo E hoje é prig, prig, plá Música